e você até comentou sobre os carboidratos complexos quais são os melhores entre eles é pra gente fazer uso isso exemplos mesmo tipo batata doce quais são então é a questão de batata doce aí é engraçado né muita gente fala assim eu tô de dieta vou comer batata doce a gente lembrar que a batata doce ela não tem açúcar né então assim é um carboidrato muito bom ter uma velocidade rápida de absorção então a gente tem que saber usar em quantidades não tem a batata doce tem é os integrais arroz integral com integral pode ser claro gente a dieta louca não adianta que você tira 100% dos alimentos que não tem carboidratos você só vai substituir os carboidratos de alto índice glicêmico por exemplo pão branco arroz branco é o açúcar com carboidratos que tem baixo índice glicêmico você vai fazer uma substituição e claro a quantidade ela vai ser bem mais reduzida né já na sua estratégia de tratamento que isso médico junto com nutricionista vai definir qual a melhor estratégia que você então por exemplo é a gente deu o exame que você tem cisto de ovário então você tem uma rede provavelmente é uma resistência insulínica né então é a gente precisa ali é diminuir o consumo tanto de carboidratos quanto de açúcar soltanto eles vão trabalhar em excesso e fazer com que você pegue a glicose que você está consumindo pra te dar energia ao invés de fazer com que o seu ângulo trabalha em excesso e não consigo levar essa glicose para dentro das células entendi e nessa hora de reeducação alimentar é legal anotar tudo que eu comi no dia ajuda a criar essa consciência com certeza porque assim a gente se auto sabota né isso é muito comum auto sabotagem então você tem que anotar porque às vezes é como eu disse no início da live é não não é o comer pouco é o comer raro não adianta você por exemplo é comer isso aqui uma quantidade mínima é no café da manhã né e depois no almoço uma quantidade mínima e duas horas da tarde que ficar é uma coisinha e ficar outra então se você não faz ele uma anotação daquilo que você está consumindo é você acaba colocando só as refeições maiores café da manhã almoço e jantar então você não conta aquilo que você foi lá e ele ficou até as frutas a gente tem que ter um certo cuidado porque as frutas ela tem ali de pós ela tem frutose então se você pôr ele um horário que não é favorável é que vai aí fazer com o que é ao invés de tirar porque as frutas ela tem também aí é o índice de sempre dela que vai definir se vai ser de rápido ou lenta absorção então até isso a gente tem que saber é pra colocar os alimentos ali de forma correta saber sua rotina de treino se você treina o horário do seu treino é quanto tempo lembrando também que os treinos eles não precisam ser treinos de alta intensidade se pode fazer treinos é de baixa intensidade para quem está iniciando não precisa três e três prolongados porque muita gente acha que passar duas horas na academia é vai resolver e não é gente passar duas horas na academia seu corpo ele vai começar a pegar o seu músculo praticar energia e depois vai pegar aí a parte de ontem também então assim fora aqui assim canta né que você pode estar em casa gostei é e não tem necessidade né é o treino ele tem seu objetivo então tem que ser um treino objetivo um treino que você tem um acompanhamento e que você tem ali uma alimentação como eu disse paciente que está acima do peso ele quer perder peso que ele vai fazer uma restrição alimentar vai ter estratégias como por exemplo é jejum intermitente aeróbico de jejum sou super a favor do aeróbico de jejum tem resultado principalmente pacientes que têm resistência insulínica é pacientes que têm diabetes estabelecida é então tem ali os efeitos positivos do jejum intermitente mas não adianta por exemplo eu falar que você vai fazer uma caminhada de 20 minutos tá ok você fez você acordou sem estoque de glicose então seu corpo é obrigado a procurar uma segunda fonte de energia lembrando que nós temos três fontes de energias principais que nós consumimos né que a que a vitose é a gordura que a segunda fonte e uma terceira que ninguém quer usar que é o músculo que a mãe fala assim aí eu treino 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 e não ganho massa muscular que acontece muito com isso então se não adianta você fazer um aeróbico em jejum se você não saber como suplementar no pós então você tem que saber o que você vai comer depois pra esse alimento ele vai ser com um descido do seu corpo em forma de energia e não fazer com que te engorde tem outra pergunta aqui da ana que ela queria saber como que ela vai lidar se ela falhar nessa reeducação alimentar siga em frente ou chuta o balde de vez então gente como eu disse reeducação alimentar significa reeducação significa aprender você tem que aprender a comer então a educação alimentar ela é para o resto da da vida então é não não é chutar o balde quando você se reeduca que você aprende a comer bem que você chega em um determinado objetivo você pode transmitir a tudo tem muita gente que fala assim a doutora eu gosto de tomar uma cerveja eu gosto de comer um risoto gente você não vai deixar de tomar sua cerveja você não vai deixar de começar o risoto você não vai deixar sua vida social que é a grande preocupação de muita gente falar assim ai eu vou começar o tratamento vou ter que deixar abandonar minha vida social não se você tem um problema de saúde ou alterações no seu organismo que possa te levar um problema de saúde você realmente vai ter que parar por um período é regular tudo ele tá faltando entrar em um ritmo e depois você pode se permitir a tudo depois que você alcança o seu objetivo na verdade o objetivo que toda a equipe está procurando você pode se permitir a tudo você pode pentear um churrasquinho uma cervejinha mas tudo isso depende de cada paciente é muito individual e quanto a questão que ela já pergunto se aí eu chuto balde não você não vai chutar o balde né você vai continuar você tem que ter uma rotina alimentar e começa a rotina alimentar em casa né é café da manhã almoço jantar é justamente isso até na mesa é substituições daquilo que nos faz mal então tem muita profissão de salada é substituir o arroz branco por uma por um aipim com arroz integral uma batata doce é nos lanches procurar fazer lanches café da manhã que são que são fontes ali de fibras são fontes de gordura boas e quais são eles assim na hora do lanche assim qual a melhor melhor opção que a hora que bate a fome né é então você pode fazer por exemplo mix de castanhas você pode mandar tem que ser coisas fáceis não adianta por exemplo assim para você marcelo você vai comer ovos três horas da tarde tem como então assim o que você tem que ver poxa tem que ter coisas fáceis que vai me ajudar aí no apetite ele dá uma melhorada é porque existe alimentos que é melhor a muita questão da fome né então é coisas coisas fáceis mix de castanhas que você pode mandar ali com ele dentro da bolsa é você pode também tem muito iogurte proteico que tem 14 gramas proteína 15 gramas proteína 20 gramas proteína ele dá uma sociedade bacana até porque o whey tem isso e eles são sem lactose tem baixa quantidade de carboidratos muito pouca em torno de quatro gramas então aquele carboidrato ali não vai ser metabolizado para te encontrar pelo contrário vai te dar energia você pode usar é a pasta de amendoim que é uma fonte de gordura boa é inclusive uma ótima dica a pasta de amendoim para que tem aquelas compulsãozinhas por doce né tem as frutas como tâmara que é docinha e dá a mata vontade do doce maçã é um alimento assim uma fruta essencial também que você pode fazer o uso que ela tem na na sua composição é pectina que vai formar uma barreira no estômago então diminui muita questão da fome ela dá muita saciedade e aí e aí